Então só macaxinho, macaxinho, coloca do lado aí, só dois, 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 não seja medroso da vó, não seja medroso, não seja pequeno, deixa de ser cansado, vai ver o peso da vó, cento e dez quilos, e aí vó, manda um beijo, Gente, ó, é um brownie de limão siciliano, fit, brigadeirinho de pistache, e suco maravilhoso, façam em casa, pitaya com mexerica, que delícia. Viemos ver meu cunhado, ele vai participar do campeonato hoje, e a gente tá aqui torcendo, mas pensa num ambiente bom, bem fresquinho, aqui hoje tá calor, né, mas é bem gostosinho aqui, e ali tá tendo outras pessoas jogando, mas hoje é campeonato, valendo dinheiro, e a gente tem que torcer. Eu não entendo nada, mas eu acho que o Pedro tá ganhando, viu? Trinta o quê? É trinta pontos? Ah, é trinta pontos, é que eles são? Tá trinta pra cada um. Ah, então tá empatado. Agora tão ali descansando, ganharam o primeiro jogo, tudo certo. Essa aí eu fiz com leite. Fiz com leite? Fiz com leite, olha gente, que delícia, maionese, um churrasquinho que eles tão cuidando. Não é quem tá na churrasqueira, nada. E o Marlon, né? E a gente tá montando um banco imobiliário aqui com as crianças. Primeiramente. Com carinha. Ai, tá uma delícia o tempinho aqui, viu? Friozinho, tô usando blusa. Aqui na casa da mãe tem um limão, que ele tem tanto caldo. E olha o tamanho do limão. É um mini pé. É um mini pé de limão, e ele tem mais caldo que os grandes. É muito, muito caldo. Eu botei aqui no porquinho. Como é que chama esse limão, mãe? É limão charpado. Depois do almoço, bate aquele sono. Mas eu já fiz as minhas apostas de hoje. Hoje eu apostei no Paulistão, R$ 1.900. Então, tô confiante que vai dar certo. Vou deixar a minha aposta pra vocês nos próximos stories. E pra quem quiser apostar também lá no Paulistão, é só você clicar aqui, entrar lá na Blaze, ir na guia de esportes e apostar. É bem tranquilinho, bem facinho de achar lá. Tchau. 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 Tchau.